Vé, a primeira coisa que eu recomendo pra vocês é 1. Ser um eterno pesquisador de coisas novas. O que eu quero dizer com isso? Monte Cristo, pesquisador, esse bagulho de faculdade, de pesquisa, não sei o que, não sou dessa vibe não. Mas não é nada a ver com isso não, rapaziada. O que eu quero dizer de ser um eterno pesquisador de coisas novas é você estar ligado nas tendências que estão rolando na música e na arte, de modo geral, ligado? O que é que eu digo que você tem que ser um eterno pesquisador? E isso é uma coisa que eu, velho, tudo que eu falar aqui eu tô aplicando, sacou? Eu aplico a todo momento, rapaziada. Velho, porque que isso me facilita e eu, inclusive, tava assistindo um documentário ontem sobre Miles Davis, pra quem não sabe, Miles Davis foi um dos maiores nomes da música internacional, da música global, e esse cara era um gênio, tá ligado? Ele foi um dos inventores, se eu não me engano, foi ele que inventou o Cool Jazz, tá ligado? O Cool Jazz, se você pesquisar, é aquele jazz calmo que você ouve hoje. Foi esse cara que inventou, tá ligado? Antigamente, o jazz era muito mais agitado do que, tipo, mais calmo. Que era uma música de festa, pra galera dançar, etc. E só que Miles Davis, realmente, ele trouxe essa música mais instrumental, essa parada. Ele foi um dos caras que tava na frente disso. E, velho, uma coisa que eu observei do Miles Davis, é que ele sempre se manteve um eterno pesquisador de coisas novas. E isso não só facilitou com que ele fosse um cara que nunca parasse de criar as paradas. Inclusive, se você pesquisar esse nome aqui no Netflix, você vai achar o documentário dele, tá ligado? Eu recomendo vocês assistirem o documentário sobre música. É muito da hora. Passa vários nomes da música na vida dele. E, tipo, só pra vocês terem ideia, na época dele, mano, não era normal. Tipo, era o país que ele vivia, que é os Estados Unidos, né? Ele era muito, mas muito mais segregado do que é hoje. Que ainda é segregado racialmente, tá ligado? E, velho, esse cara foi um super-herói pra juventude afro-americana dos Estados Unidos, tá ligado? Então, isso foi muito importante. Porque foi um dos primeiros caras, tipo, um dos primeiros caras a mostrarem que, tipo, velho, só pra vocês terem ideia, ele andava de Lamborghini, rapaziada. Isso naquela época, pra uma pessoa como ele, infelizmente, era uma coisa rara. E ele conseguiu essa proeza e foi um dos que abriram o caminho aí. Pra o que, sei lá, pra o que depois veio, né? Tipo, a seu... É basicamente a representação do Black Panther, realmente do poder preto, tá ligado? E, tipo, mano, se você negar que a música preta é a música que mais influencia no mundo, tipo, você não sabe de nada sobre música, tá ligado, mano? A música preta, a música Black Music, ela é a música que mais influencia no mundo, sacou? E, tipo, esse cara, vocês têm que estar ligados desse cara, mano. Ele foi, porra, um grande pensador da época. Ele conviveu com Jean Paul Sartre e, tipo... Ele também foi um dos responsáveis pelo laboratório, o que eu considero de laboratório de hip-hop, tá ligado? Ele meio que fazia um bagulho muito... Na década de 70, por exemplo, e é isso que eu quero chegar aqui pra vocês. É que, velho, conforme as épocas que foram passando, o Miles Davis nunca deixou de absorver estilos. Independente se, tipo, se for um estilo fora do jazz ou um estilo fora da cultura dele, ele tava absorvendo, mano. Se a galera, se as pessoas estavam se conectando com aquilo, ele tentava ver de uma forma inteligente como é que ele poderia pegar aquilo e aplicar na estética que ele trazia, tá ligado? Então, tipo, mano, esse cara foi um gênio e eu sigo exatamente isso. Tipo, depois, quando eu vi o documentário, eu falei, pô, eu faço exatamente esse bagulho, tá ligado? Lógico que em escala muito menor do que o Miles Davis, mas, velho, esse cara foi genial e, tipo, eu percebi que eu tava fazendo praticamente a mesma coisa. Que é o quê? Eu sempre tô entrando no Spotify, rapaziada. E eu sempre olho, eu sempre observo, né? O que é que tá tocando mais nos países, tá ligado? Tipo, lista top 50 viral, top 50 Spotify. Eu sempre tô, velho, eu sempre tô dando uma olhada nisso, mas ao mesmo tempo, rapaziada, tô buscando também no YouTube. Eu busco em todos os lugares, mano. Tipo, eu busco em todos os lugares que eu, tipo, coisas novas, tipo, tendências novas. Forma de se vestir nova, tá ligado? Porque esse é o papel de artista, mano. O papel do artista, além de desafiar a própria arte, mano, é você pesquisar no que você puder, mano. Agregar na sua arte de novo. Sempre tá renovando ela. Velho, isso é essencial. Porque se, para pra pensar, você começa a fazer um tipo de beat, e você repete aquilo milhões de vezes. Uma hora você vai enjoar de fazer aquilo e você, naturalmente, vai começar a fazer aquilo, tipo, quase que se forçando a fazer aquilo, tá ligado? E isso é a pior coisa que um artista, um beatmaker pode vivenciar, porque isso limita demais, mano. Tipo, imagina só você começar a enjoar do estilo que você tá fazendo só porque você não tá tentando coisas novas, porque você tem medo, tá ligado? Não tenha medo de tentar coisas novas. Sempre esteja vendo, principalmente dentro do seu nicho, o que é que tá acontecendo, tá ligado? Onde é que tá o centro da festa? É isso que eu costumo falar pra rapaziada. Onde é que tá o centro da festa, rapaziada? Tipo, tem artistas, mano, que, velho, de verdade, tem artistas que sonham em sustentar a família deles com rap, com trap, tá ligado? Só que os caras fazem rap, trap, o mesmo trap de 5 anos atrás, tá ligado? Tipo, de 10 anos atrás. O que é que eu quero te enxergar, mano? Tipo, o que foi feito há 5, 10 anos atrás, meio que, tipo, e se você repetir exatamente aquilo sem botar a sua identidade, você não vai ter a atenção do público, tá ligado? E, lógico, que você também não vai conseguir sustentar, mudar a sua vida, mano. O objetivo da música é, literalmente, você conseguir viver dela, porque é isso que você ama, correto? Então, tipo, mano, você tem que ser um eterno pesquisador, tá ligado? E eu sou um eterno pesquisador de coisas novas, né? Eu tenho inúmeras playlists que eu sigo no Spotify e que eu crio, tá ligado? Por que é que eu digo que eu sigo e também outras que eu crio? Porque, velho, das perícias que eu tô seguindo, eu começo a ouvir no aleatório. Eu nem olho pras músicas que eu vou tocar, tá ligado? Eu simplesmente boto no aleatório pra realmente o bagulho me surpreender. E aí, o que acontece, mano? Eu ouço alguma coisa que me agrada, só que eu não sei falar que estilo é aquilo. E aí, eu começo a vasculhar o artista, tá ligado? Literalmente. Vasculha o artista, veja quais são as coisas. Eu reparo nos mínimos detalhes, tá ligado? E aí, eu começo a ver.